Vamos voltar aqui, que eu quero mostrar para a Elenir agora, para a Day e para vocês todos, o vídeo do Guilherme Boulos na Avenida Paulista, que foi simplesmente... Guilherme Boulos demonstrou uma força fantástica na Avenida Paulista, tentaram prender o Guilherme Boulos, uma emboscada do MDL, terrível, nojenta, desculpa usar essa expressão, e vamos ver como o Guilherme Boulos fez para se impor nesse momento dramático. Vamos ver o vídeo aqui juntos. Eu abri aqui. O senhor sabe que está tudo errado, Terence. Os senhores estão querendo criar um problema político. Estão querendo fazer política. Isso não é papel da polícia militar. Isso não é papel da polícia militar. Sim, a polícia militar não é investigativa, não é ostensiva. Você quer roubar a gente, você e o seu veículo. Não, eu não tenho nenhuma razão para ir para a delegacia, Tenente. O senhor, você não tem razão porque você está com medo de ir lá? Eu não tenho medo nenhum, eu só não tenho razão. O senhor tem razão para ir para o Parque Ibirapuera agora? Entendi. O senhor tem razão para ir para o Parque Ibirapuera agora? Não tem. Não é porque o senhor está com medo de ir lá. Eu não tenho razão de ir para a delegacia. Foi acusado de uma agressão do menor que a gente vai te ver. E ele abre o boletim de ocorrência. O procedimento é esse, Sargento. O senhor sabe disso. O senhor fez curso de formação. Vamos liberar, vamos liberar. Vamos liberar. Abre o melhor. Abre o melhor, Tenente. Tenente. Olha a companhia, gente. Tenente. Olha o debate de menos provas. A agressão depende de melhor, né? Olha o Tenente. Não teve, não houve flagrante, não houve agressão. O senhor sabe que está errado, Tenente. Vamos colocar as coisas, mas não vai pela pressão e pelo calor do momento. O senhor pode falar para a pessoa supostamente agredida, ir no DP e fazer o B.O. O senhor sabe que é esse o procedimento. Se, se, eventualmente, tiver qualquer coisa contra mim, o que não terá porque eu não agredi ninguém e nem o faria, se tiver qualquer coisa contra mim, eu vou ser intimado pela Polícia Civil, que é investigativa. Polícia Militar é ostensiva para fazer flagrante, não houve flagrante porque não há fato. Elenira, impressionante. Gente, o Guilherme Boulos parecia até você, porque eu sei que você enfrenta a polícia exatamente assim, Elenira Villela. Fantástico. Ele deu uma aula ali para o sargento. Comenta para a gente. Eu confesso que me lembrou muito exatamente a conversa que eu tive com a polícia, mas infelizmente a menina eles levaram, né? É isso. Eles estão, na verdade, trabalhando para montar um cenário e criar um fato político. A polícia, infelizmente, né? A gente sabe que uma boa parte dela associada a criar isso, a ficar inventando essas mentiras. É importante que se diga que em véspera de eleição é proibido prender qualquer candidato a menos que seja em flagrante. E flagrante mesmo, né? Tem que estar praticando o crime na hora. E flagrante de crime. Não pode nem ser outro tipo de flagrante, contravenção, outra coisa. Então, o Boulos foi muito sereno, né? Ele é um cara tranquilo, assim, que já lidou com conflitos desse tipo, infelizmente, muitas vezes. E eu sei o quanto é difícil você ficar ali sereno e tentando lidar com isso. Mas é isso. Ele deu uma aula e é uma aula simples de entender. A polícia militar, ela serve para fazer segurança ostensiva. Para ficar ali e as pessoas, por verem que ela está ali, não agirem criminosamente. Quem vai investigar algum fato que supostamente aconteceu em outro momento é a polícia civil. Então, ele explica isso para o policial. Claro que com o fato de ter a eleição, com o fato de ter toda aquela massa, o policial acaba, vamos dizer assim, guardando a sua viola no saco e não leva o Boulos, né? Mas eles vão fazer tentativas. E aí, eu acho que isso é um alerta para todos nós que vamos estar na rua ao longo dessa semana. A gente não pode andar sozinho. A gente tem sempre que ter bateria no celular para poder filmar qualquer coisa que aconteça. Isso é muito importante. Porque, às vezes, a gente se desliga e tal. Tem que sempre ter bateria no celular. Tem que sempre estar em grupo. Tem que cuidar nos ambientes onde vai andar. Não pode deixar de fazer nada. Mas a gente tem que fazer as coisas com segurança. E se precavendo, né? E se for fazer alguma mobilização mais ostensiva, que reúna um número grande de pessoas, é preciso ter advogados de sobreaviso. Inclusive, de preferência, ter algum advogado presente na mobilização. Porque a tendência é que se isso acontece com o Boulos, com militantes comuns, vai acontecer também. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto